Música Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje à tarde a análise da fixação de penas dos condenados na ação penal 470. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite Ana Paula. Os ministros estipularam as penas para quantos condenados hoje? Boa noite William. William, hoje os ministros avançaram bastante no julgamento da ação penal 470. Hoje eles fixaram as penas para mais seis condenados. Agora, dos 25 condenados na ação penal 470, falta estipular as penas para três deles. O julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira. Veja na reportagem como foi a sessão plenária de hoje. O julgamento foi retomado com a fixação das penas para José Borba. Ele foi condenado por corrupção passiva a dois anos e seis meses de reclusão, mais 150 dias multa. Carlos Alberto Rodrigues Pinto, conhecido como Bispo Rodrigues, foi condenado por corrupção passiva a três anos de reclusão e 150 dias multa. E por lavagem de dinheiro a três anos e três meses de reclusão, mais 140 dias multa. Romeu Queiroz foi condenado por corrupção passiva a dois anos e seis meses de reclusão e 150 dias multa. E por lavagem de dinheiro a quatro anos de reclusão e 180 dias multa. Valdemar Costa Neto foi condenado por corrupção passiva a dois anos e seis meses de reclusão, mais 190 dias multa. E por lavagem de dinheiro a cinco anos e quatro meses de reclusão e 260 dias multa. Pedro Henrique foi condenado por corrupção passiva a dois anos e seis meses de reclusão e 150 dias multa. E por lavagem de dinheiro a quatro anos e oito meses de reclusão e 220 dias multa. Pedro Correia foi condenado por formação de quadrilha a dois anos e três meses de reclusão. Por corrupção passiva a dois anos e seis meses de reclusão e 190 dias multa. E por lavagem de dinheiro a quatro anos e oito meses de reclusão, mais 260 dias multa.